Bem gente, eu vou tentar mostrar a vocês como fazer um rosto humano aqui no Google SketchUp Tá ok? Vamos começar abrindo o Gloob, como vocês estão vendo aqui já E vamos fazer uma base Feito a base, retira-se essa mulher daqui Pra que ela não fique incomodando, não é isso? E vamos tentar começar Vamos fazer, vamos tirar essas linhas pra que também não fique perjudicando É isso Agora vamos começar Primeira coisa, se faz logo uma rodinha E logo mais abaixo faz outra rodinha Perdão, errei Isso Em seguida se apaga as duas rodinhas que estão dentro Pega o lápis e se fecha Os dois lados, certo? Depois se apaga o restante Tá feito o formato do rosto Ok? Agora vamos à segunda parte Segunda parte fazemos o que? Pegamos Subimos um pouco Essa base Só um pouquinho Ok Agora vamos fazer o que? Mais outra rodinha No tamanho do padrão da orelha que você queira Ok? É bom lembrar que você sempre olhe pelo lado de dentro Lado de fora no caso Da orelha Ok? Eu não vou fazer bem feito Porque aqui eu tô fazendo apressado Pra que vocês entendam mais ou menos Ok? Eu acho que vai ficar até a orelha maior do que a outra Mas isso é bestia Então feito aí O que se faz? Apaga-se novamente a parte de dentro Que já ficou A orelha aqui Como vocês estão vendo É isso? Se apaga Certo Agora pegamos novamente Aqui Esse aparelhozinho E fazemos uma orelha menor Aqui dentro Um rosto tipo menor Um pouco E levantamos mais um pouco Que é pra dar a base da orelha Ok? Só isso Aí agora vamos Fechar novamente Aonde nós abrimos Para a orelha Certo Agora vamos Pegar novamente aqui E fazer o formato Desse rosto aqui novamente Certo? Só que dessa vez Nós vamos dar a base Daquele rosto que você quer construir Da pessoa ser forte Gorda Como é que é Aí é problema de cada um Então Eu vou fazer o rosto aqui Mais ou menos Nessa altura aqui Que vai ficar mais ou menos Com esse rosto aqui Nessa altura Certo? Aqui você vê a dimensão Da altura Da base Da metade do rosto Agora vamos fazer A boca e nariz Tudo dividido ao centro Aqui Você pega uma linha E divide ao centro Certo? Dividiu Vamos dividir outra linha Aqui Pra também não complicar Pronto Agora o que faremos? Pegamos Pegamos o arco E Antes de pegar o arco Vamos fazer Os pinos Que é muito importante Os pinos Então Em cada centro Aqui Onde vai ser a sobrancelha Você faz um pino Mais ou menos Elevada A altura que você queira Faz o outro pino Aqui também Vamos fazer um segundo pino Aqui Na testa Que é a altura Que a gente quer da testa Também ficar com a testa Um pouco levantada Agora vamos Fazer as orelhas E dar a base Do As orelhas Oh Perdão Fazer a sobrancelha E vamos dar a base Do 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 rosto Mas vai ficar Uma sobrancelha menor Que a outra Mas eu vou fazer Melhor Um pouco Agora Prontos Tá feita Aqui a base Da sobrancelha E agora Vamos fazer A base Da testa Isso quer dizer A altura Que vai ficar A testa Feito isso Se tira Os pino E também Alguma camada Que ficou fechada Certo Agora vamos Dar a base Do nariz Vamos dividir Aqui Mais ou menos Isso aqui O meio Aí o nariz Dependendo da altura Que você queira Se faz o pino Vamos fazer Mais Outro pino Aqui Um pouquinho Outro Aqui Nessa distância Certo Agora Vamos pegar O arco Desse pino Para esse aqui E vamos dar Um Uma altura Aqui Aqui Certo Agora Desse outro Pino Que eu peguei Para esse Vamos fazer A base Do nariz Aí fica A detalhe De cada um Se vocês Se vocês quiserem Fazer O nariz Alagado Arredondado Ou como queira Aqui eu estou fazendo Ligeiro Então vamos fazer Assim Certo Agora vamos apagar Como eu disse Sempre não deixar Nada Assim aberto Eu estou vendo Que eu fiz Uma linha errada Que foi essa Vamos apagá-la E fazê-la Novamente Vamos dar O pino De novo Eu já errei O pino É a posição Que está errada Que eu não estou Enxergando direito Mas a gente Conserta Vamos ver Aqui agora Aí E agora Vamos ver Se a gente faz O pino direito Que aqui É a base Do rosto Vocês entenderam Não é? Que é a base Da testa E vamos agora Fazer A boca É a que é Tá Quase tudo Com os olhos E a boca Então vamos fazer A boca A boca A mesma coisa Vamos fazer Dois pinos Se possível Colocar ao lado Porque você vê melhor Isso Para não fazer Uma boca muito alta Aí dois pinos Aqui Faz outro Mais ou menos Aqui Certo Aí puxa uma linha Ao tamanho da boca Que você vai querer Mais ou menos Puxa uma linha Para lá Certo Aí vamos apagar O excesso Certo? Agora vamos fazer O pino da boca O que é que vai ser Como vai ser a boca Então A boca vai ser como Daqui para aqui É isso Só que Vamos ter que fazer Ela Primeiro vamos fazer Essa Essa parte Aqui Vamos fazer Essa outra Essa parte Agora A outra parte Da boca Eu não vou fazer Perfeito Porque se eu for fazer Perfeito Aqui Eu vou Comer muito tempo Aqui Não vai dar Para colocar No youtube O vídeo Vai ficar Muito longo Estou tentando Fazer o mais rápido Que possível Eu acho que vocês Entendem Para vocês Entenderem Depois vocês Fazem bem feitinho Aqui é só Para uma base Como vocês Terem um Mais ou menos Como seria Certo? Não vai ser Bicho de sete Para fazer Para fazer Aquela Da boca Que toda A boca tem É muito Simples Você pega Aqui Faz um V É só Apagar Esse Esse X Aqui Apaga Debaixo E Apaga-se Isso Aí seria A boca Ficar assim Totalmente Aberta É Se você quiser A boca Fica aberta Se você quiser Fechá-la É só Fazer Um arco Aqui no meio Do centro Bem mais Abaixinho Isso E Tanto pode Fazer Um arco Como pode Fazer De reta Assim Não tem Problema E agora Vamos Apagar Todos os Excessos Certo Aquele Aquele Risco Que eu Fiz Certo Vamos Deixar Isso Só Para A gente Medir Os Olhos Agora Vamos Medir Os Olhos Aqui Os Olhos É Mais Complicado Mas Não Tanto Para A gente Não Ter Uma Base Então O que Nós Podemos Fazer Fazer Duas Rodinhas Agora Nós Amendo A Barulho Dividindo Ali O Da Sobrancelha Certo Agora Pegamos O Arco Ficamos Mais ou Menos Onde Acha Que Vai Ser Olho Começa E Vem Faz O Outro Olho Certo Agora Vamos Para O Outro A Mesma Coisa Pegando A Mesma Linha E A Mesma Base Certo Está Feito Os Olhos Agora O que Nós Fazemos Vamos Dar Profundidade Do Olho Porque Senão O Olho Não Fica Para Profundidade Aí O Que Você Faz Você Sobe E Sobe Um Pouco Só Isso Depois Depois de Pronto Você pode Fazer As Bolinhas Do Olho Você Desenha As Bolinhas E Joga Aqui Dentro Depois Mas No Momento Não Pode Fazer A Bolinha Aí Resultado Vai Apagar Os Excessos Qual Os Excessos Esse Aqui Se Apaga Esse Aqui Se Apaga Esse Também Tudo Vai Se Apagar Só Ficar As Linhas Não Esqueça Não Pode Deixar Nada Nada Só As Linhas Até Esses Pino Eu Vou Mostrar De Perto Que Fica Você Tem Que Tirar Es Ficar Es Esses Pinos Se Deixar Um Pino Desse Não Dá Certo Ok Vamos Tirar Os Pinos Certo Agora Depois Tirado Tudo Eu Como Estou Rápido Aqui Para Não Passar Muito Tempo Vamos Apagar Ligeiro Aqui Apagar Os Excessos Que As Linhas Não Vai Servir Que Pronto Aqui Está Feito O Rosto Mais Ou Menos Certo Vendo Que Tem Já Tem De Qualquer Maneira Tem Um Rosto É Isso Agora Vamos A As Outras Partas Que Tem Que Apagar Aqui Tudo Não Pode Deixar Nada Como Eu Diz Não Pode Ficar Uma Coisa Dessa Aqui Se Ficar Algum Problema Dessa Aqui Vai Dar Errado Entendeu Então Tem Que Apagar Todos Isso Vocês Vão Ver No Final Vai Ficar Só As Linhas Pura Como Eu Já Vou Apagar Aqui Olha Apagar Vai Ficar Só A Linha Onde Eu Ver Que Tem Camada Fechada Eu Tenho Que Apagar Não Pode Ficar Uma Camada Fechada Nem A Camada E Nem Nem A Camada E Nem Esse Espino Espino Principalmente Você Tem Que Tirar Se Ficar Um Pino Só Como Eu Disso E Repetir Se Ficar Um Pino Só Vai Dar Errado E Você Vai Dizer Foi Que Eu Fiz Que Não Consegui Simples E Você Deixou Algum Outra Aqui Tem Que Apagar Essa Aqui Fiz Ficou Duas Você Tem Que Apagar Só Pode Ser Uma Não Pode Ser Duas Na Mesma Camada Certo Aqui Foi Na Minha Rapidez Esqueci De Mostrar E Continua Apagando Acho Que Estou Bem Pertinho Não Estou 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 Tempo Limite Aqui Do Nível Do Video Mas Eu Vou Conseguir Vamos Ver Se Vai Dar Certo E Vamos Apagando Vamos Apagando Apagando Apaga Até Aqui Apaguei Deixa Ver O que Está Faltando Apaga Apaga Aqui Também Apaga 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 Está Bem Está Bem Ficou Três Riscos De Orelha Não É Necessário Esses Três Riscos Apague Esse Segundo Aqui Abaixa Dois E Vamos Apagar Eu Acho Que Eu Fiz Uma Coisa Errada Aí Sumiu A Linha De Baixo Não Pode Subir Certo Repare Ficou Só Os Olhos Vamos Apagar Os Olhos Deixar Só A Linha E Apagar A Linha De Dentro E Apagar Também Essa Outra Linha Certo Agora O Olho Como Tem Que Ter Profundado Não Precisa Da Segunda Roda Só Deixo A De Baixo Pronto Agora Vamos Ver Como Ficou O Nosso Rújo É Isso Muito Fácil Agora Só Depois De Tudo Pronto Você Coloca Aqui Pega A Setinha Pretinha E Circula Tudo Ficou Tudo Azuzinho Ficou Tudo Azuzinho O que Você Faz Você Vai Aqui Na Um Contorno A Partir De Um Contorno Aqui Clica Pronto Ele Já Vai Formar Alguma Coisa Olha Formou Nosso Rosto Como Você Já Viu Está O Rosto Formado Aqui Agora Vamos Tirar O Rosto Simples Daqui Aí Só Arrastar Já Temos O Rosto Separado Fora E Vamos Pegar O Rosto Agora Vamos Pintar Ligeirinho Né Só Para Você Tirar De Erra Aí Vamos Também Porque Ficou Excesso Separado Aqui Ficou Coisa Errada Né Aí Dá Para Ver Que Tem Coisa Errada No Rosto Então Vamos Pintar Para A gente Ver Que Tem Errado Aí Você Pega Uma Tinta Da Cor Da Dessa Dessa Pessoa Depois A Parte De Trás É Muito Fácil É Mesmo Do jeito De Mesmo Procedimento Só Que É Bem Simples A Parte De Trás Para Completar E Unir Os Dois É Só Fazer Redondo Vamos Agora Tirar O Excesso Vai Aqui Visualizar Geometria Oculta Aí Mostrou Todas As Coisas Que Estiverem Errado Aqui Aí Você Vai Ver O Desassociar Quando Colocar Desassociar Ele Vai Desassociar Demorando Um Pouquinho Para Desassociar Era Para Não Ter Feito Isso Antes De Pintar Mas Tudo Bem Mas Aqui Você Está Tendo Uma Ideia Como Seria O Excesso Como Eu Disso Não Estou Fazendo Bem Feito Porque Tem Que Mostrar Ele Geo Desassociou Clica Fora Pronto Agora Você Pode Apagar Os Excessos É Um Das Coisa Que Não Existe Por Existe Esse Aqui Não Quero Que Existe Esse Aqui Também Não Porque Aqui Está Atrapalhando A Orelha A Orelha Sai Até Aqui Vem Tirando Vamos Tirando Vamos Tirando Deixar A Orelha Certinha Como A Orelha Deve Ser Certo E Assim Vai Tirando As Se Ficar Rápido Por Isso Deu Esse Problema Mas Eu Faço Fica Bem Legal Mas Aqui Deu Para Vocês Ver Que Se Faz O Rosto Humano Com Esse Tipo De Software Que Muita Gente Acha Que É Impossível Mas Faz Só É Ter Uma Boa Paciência Né Esse Primeiro Lugar E E Vai Fazendo Pronto Aí Depois De Feito Você Tirou Os Excesso O que Que Você Vai Fazer Aí Vocês Ah Ficou Legal O Rosto Mas Só Que Eu Não Estou Vendo A Cor Dos Olhos Não Estou Vendo Nada É Aquilo Que Eu Dis Em Outra Matéria Maior Vou Tentar Botar Aqui Os Olhos E Para Deixar Colorido Seria A Coisa Mais Simples Você Seria Pegar Duas Bolinhas Colocar Aqui No Medio Olho E Depois Você Tirar Aqui Ao Curto Você Já Tá Vendo Que Tá Aqui O Rosto Eu Uma Uma Deixar Como Deixar Montar Que Você Pode Depois Puxar Botar Geometria O Puta Novamente E Onde Você Achou Que Ficou Baixo Demais Você Vem Aqui Com Clica E Puxa Por Exemplo Se Quer Puxar Um Puxa Mais Aí Você Clica Só Na Na Parte Da Boca E Puxa Até A Altura Que Você Quiser Desejar Certo Faz Como Você Depois Puxa O Puxa Alguma Coisa Mais Faz O Que Você Quiser Mas Pelo Menos Aprendeu Como Fazer Um Rosto Humano Aí Rosto Meio Esquisito Mas Valeu É Isso Valeu Gente Um Abraço Quem Sabe Até A Próxima Viu Deixar Uma Pedrinha Aqui Ok Próxima 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 Próxima